Para comer o bolo na festa tem que separar! Vamos ver com seu nariz! Esse é o presente que a Capit deu hoje! Presente do CNPq! Presente do CNPq! Ajuda nós aqui, bolsista do CNPq e o Capitão! Por favor, gente! Podia estar roubando! Podia estar matando! Estou aqui, né? Tentando fazer o doutorado! Aí, Paz Guaduando! Paz Guaduando! Aqui, olha o presente da Capit pra você! Paz Guaduando! Paz Guaduando! Olha o presente da Capit pra você! Presente do CNPq! Olha o que a Capitão! Olha o que a Capitão! Muito bem, palhacinha! Toma! Paz Guaduando! Paz Guaduando! Muito bem, palhaca! Paz Guaduando! Paz Guaduando! Presente do CNPq! Paz Guaduando! Paz Guaduando! Paz Guaduando! Tão quatro anos sem reajuste das bolsas CÁPS e CNPq! Para a festa deles o palhaço é você! Acesse a você, nessa lata querida, muita felicidade 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 Tchau, tchau.